Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Kerbo Space Program. Neste episódio estaremos pousando em Mimos e logo após retornando para casa, no planeta Kerbin. No episódio anterior estávamos indo para Mimos, esta é a continuação. Estou apontado onde ela não está. E aí! Bingo! Kerbs vai ser a 50 metros. Kerbs a gente desacelera. Vamos fazer um apópsio junto com o periápice. E aí a partir desta altitude a gente toma uma decisão. Onde vai descer? Está tão longe que é para movimentar. Então vamos lá, temos mais um dia de navegação até nosso nome. Mimos para nos ultrapassar. Vão ser capturados pela atmosfera de Mimos, faltam 5 horas. Uma hora para ser capturado. Capturado. A nossa desaceleração. Já vai... ... 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 Equatorial Mimus é mais ou menos parecida com Moon Mas tem menos gravidade Temos Caimimus É a Moon Mas a menor Moon Não tem atmosfera Tem uma gravidade de 0.05 Ou seja, é muito fácil de sair daqui Tô em 60km só De largura É uma rocha flutuando no espaço Enxergo Ela Olha aqui É tão pequeno Eu enxergo a Lua Mas ela tá Vamos lá que tem umas horas ainda A impressão é 3 5 2 42 segundos de queima O que eu quero que seja no meu O ápice Exato Nossa menobra de desaceleração A gente vem em órbita A gente vai definir o que vai fazer com o módulo lunar Ela seria atingir uma órbita Equatorial Primeiro 2 2 2 2 2 2 Equatorial Não gira Mas é uma órbita 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 7 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 Tem muito combustível para voltar para casa Tem combustível de uma órbita inclusive de interceptar a caminhão de novo Se não a planície que a gente tem E depois que tiver na órbita correta Antes de Burn Burn um pouquinho antes Vou fazer faltando 6 segundos Agora precisamos fazer uma órbita equatorial em torno de MIMOS Porém fica difícil de saber se é uma órbita equatorial Porque não temos nenhum ponto de referência O que está acontecendo aqui é que o nosso módulo está balançando Vamos bem perto da nossa esfera de influência já pode ativar o recesso para as manobras mas ainda não acho necessário E a esfera de influência é o planeta que a gente está orbitando Nem o S.A.S. conseguiu impedir ele de girar Como assim? Como assim? O que está acontecendo? Ótimo! 5.26 Estamos com uma órbita circular Ao redor de MIMOS Já podemos Já podemos inclusive desacoplar para descer aqui Nessa planície Estão trabalhando nossos astronautas então Para o módulo principal O que o Gbediah é o mais famoso E é quem vai ter as honras Ok Gbediah Let's go R Para ganhar os thrusters Recua um pouco Vai para o lado F-Grab Forge F-Grab F-Grab Coração Coração O Bill foi quem salvou da outra vez Então vamos trazer o Thu-Ming Que é um bom piloto Let's go R E Coração Vou fazer o seguinte... São dois astronautas aqui dentro, que é o limite. O nosso módulo de pouso já está pronto. O que eu vou fazer agora é apontar exatamente para a linha do Equador a 90 graus, porque é como a gente vai fazer o docking depois. Desculpa, norte. Aqui vai a sul, 180. Norte. É como a gente vai fazer o docking depois. Já deixa apontado para uma posição. O cara aqui não tem os painéis solares, então ele pode ficar com as luzes ligadas sem problema. Depois eu já sei que eu tenho que apontar sul para fazer o docking com ele. Mudar para o nosso módulo de pouso. Vamos calcular o nosso approach. Vamos pousar aqui. Na planície. Praticamente até atingir a planície. Será que tem rotação nesse planeta? Vamos ver. Os motores estão desligados. A gente vai ativar os motores. E vamos chegar a Mimos. Vamos botar uma bandeirinha. Mimos. Vou recolher os painéis solares, que é para evitar qualquer problema na reentrada. Não tem atmosfera, mas pode ser que eu balanceie, cambaleie e acabar perdendo os painéis solares. Mas está chegando o nosso ponto que a gente quer pousar nesse planície. Deixa eu ver. O planeta gira então. Opa! Não quero fazer isso. Isso vai ser uma queima maior. Queimar em direção ao planeta é suicídio. Vou ter que frear depois. Tudo isso que eu vou acelerar se eu botar para baixo. Aqui é o local. Um minuto para a desaceleração. Estamos bem afastados do nosso módulo para a gente poder frear. Não tem problema. Os astronautas aqui são... Os astronautas aqui são... ... de pedaia. Os astronautas aqui são... ... de pedaia. ... para... ... para a vista do lander. ... para a vista do lander. O planeta perto do hatch. Então enxergo a saída. Enxergo o Shibedaya pilotando. Então vamos nos preparar para o nosso burn, só, teste, pode ser um burn curto. É matar a velocidade lateral e aterrissar, então é manter fixo no horizonte, até que esse vai pra cima, bem pra cima. Planeta, muito fácil de escapar da gravidade, isso dá a energia pra cima, começar a frear, vou tirar o nodo que ele só vai atrapalhar, não quero mais saber dele, mais dele, não sei onde é que eu vou ir, aqui. Nossa. Tô indo pro outro lado, que eu quero. Agora é só esperar descer. Estão bem lentos, e vamos acelerar muito lentamente em direção ao plano. Tá girando. Vou pegar um RSS, vou acelerar o nosso impulso pra descida. Bastante tanque. Pousando em MIMOS. Tempo de descida já é de 20 minutos. Desde que deslocamos, lá está o nosso módulo. Passeando. Consegue passar um diante no superfície de MIMOS. A 2500, vamos acelerar um pouco. Um pouco, lentamente. Isso, vamos bater em MIMOS agora. Mais na parte que é isso. Tchau, eu vou encerrar um pouco de um pouco aqui, e vamos avançar. Tchau, sim, pessoal. Vamos lá. Tchau, pessoal. Vamos lá. Pousamos, olha. Olha, RCS aqui, até o RCS é o suficiente para pousar aqui. Como é leve. Pronto. Estamos em Mimos. Pronto. 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 está aqui porque o sol está lá então vai ser uma boa screenshot Tommin... Tommin? Tommin não se agarra? Não. O RCS está caindo eles não fazem nada, eles só ficam loucos caindo. Você vê que é pouca gravidade. Então vamos lá Tommin se preparar para bater a foto o único problema aqui é que a gente dá um passo e ele dá um salto, e se a gente dá um salto é capaz de sair voando Deixa eu acender as luzinhas dele para ficar melhor Ok, J.B.D.I.M. Black time Por que? A gente vai fazer um... Tommin... ... 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 Vamos a nossa bandeira do KESP, vamos trazer o outro astronauta Tudo junto! E o screenshot Agora a ideia é ficar um dia aqui Brincando, então vamos passar o dia A cor do sol Antes de ir embora Tem que passar a noite também A cor do sol Uma cena cientificamente bonita para mostrarmos qual nascendo um planeta alienígena Então tá na hora de voltar gente Voltar para voltarmos para o nosso planeta Fazer todo o docking ainda O nosso módulo que nós vamos encontrar, ele vai chegar aqui Não vou pular porque um pulo aqui vai ser muito alto Vou usar o EVA Ah, eu disse Agora é contigo, tem muito combustível! Ih! Pra ir embora com esse módulo aqui, não é desse módulo que leva nosso módulo nas costas Vamos chegar lá, nós vamos fazer uma transferência Vamos abandonar ele no meio do caminho Torby vai pilotar para casa Deixa eu ver Quem é? Quem é que tá? Não É o Torby Torby Chegou, o Torby decola Aqui a nossa placa Vou ficar aqui Então vamos pegar o nosso módulo de comando agora E vamos iniciar a decolagem do planeta para encontro com o módulo de comando A decolagem daqui é diretamente ir para o lado já Quero trazer o lado do caim aqui A decolagem A decolagem daqui é a camada Mas a camada A decolagem daqui é um lençol O que é isso? O que é isso? Olha, já tá quase em bullseye. O que eu quero fazer o que? Esse apontou no norte. Encontrar ele muito próximo, 2 quilômetros de duração. Então vamos fazer a nossa interceptação com o módulo, usando o RCS. Diminui bastante, ó. Bom, estaremos fazendo toda a aproximação manualmente agora, só de vista. Aquele encontro vai ser... Vamos bater. Vamos bater. Não vai ter separação. Vamos bater um no outro. Zero metros. Não pode fazer o docking. Desculpa. Tem que fazer isso pra não bater. Monta pra 180. Tira, gira. Se tá... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está deriva, está girando, por isso que está assim. Vou girar ele a 180ºC. Vamos alinhar o horizonte com o Equador. Onde eu olho nosso manual propiante que tem muito pouco. Eu vou fazer o diferente, vou estacionar esse cara aqui e vou tocar com o módulo principal. Pronto! Casinha! Pronto! Pronto Pronto O camus, o camus e o salmos Opa! Eu estou indo. Tá, estamos prontos para fazer The Orbit e voltar para a Kerbin. O caminho a gente dá uma freada. Não precisa de muito para escapar daqui da Atmos. Não precisa de muito para escapar. Opa! Esqueci os motores do módulo de pouso ligado. Agora que estamos na órbita de Kerbin, nós queremos adicionar um nodo para frear e chegar o mais próximo possível de Kerbin caindo dentro da atmosfera. Para isso, a gente vai precisar de uma única desaceleração. E estaremos também desviando de Moonque. Estaremos encontrando no meio do caminho. Vamos então preparar o nosso módulo de comando para a viagem de volta a Kerbin, transferindo todo o combustível e o RCS do módulo de pouso para o módulo de comando. Durante a ida em direção a Kerbin, quando tivemos uma rota de colisão, vamos abandonar o módulo de pouso para que o mesmo retorne à atmosfera. E vamos fazer todo o approach controlado com o módulo de comando. Então, agora temos uma bela vista de Kerbin. E enquanto apreciamos a vista, vamos remover o nosso nodo que ficou agora para trás para poder fazer novos cálculos. Como a gente já está em rota de colisão com Kerbin, podemos então agora nos livrar do módulo de pouso e ficar somente no módulo de comando. Agora que separamos do módulo de pouso, vamos pegar o módulo de comando e interceptar uma rota em que nós passamos dentro da atmosfera e não em colisão com o Kerbin para evitar uma queima muito grande. Agora que temos a nossa rota de retorno do módulo de comando segura, podemos simplesmente apreciar a vista da viagem. Note no caminho que vamos passar por Moon e poderemos ver seu movimento de rotação ao redor de Kerbin. Vamos tentar dar uma desacelerada pois estamos muito rápido, estamos a 3 mil metros por segundo. Vamos também nos livrar dos motores e dos tanques de combustível do nosso módulo de combustível. para poder aterrissar são e salvos em Kerbin. Vocês podem notar aqui que temos duas linhas de órbita, uma é o módulo de lander que vai cair direto no planeta e outra é do nosso módulo de comando que estaremos descendo agora. Mas seguramente em Kerbin. O efeito de reentrada deste jogo na atmosfera é espetacular. Já estamos abaixo de 30 mil metros e ainda temos muita velocidade para perder, 2.400, 2.300. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que a gente vai pousar em cima daquela montanha ali, está escuro, mas dá para ver as silhuetas de uma montanha. Também se poder notar ali, mais adiante, temos o centro da missão, um quadradinho ali. Bem em cima da montanha, não vai ser uma aterrissagem muito boa. E ali adiante, a aproximadamente 69 km, está o nosso centro de missão, de onde a gente decolou e partiu para essa missão. E aí Vamos pousar bem na encosta da montanha, então vamos torcer para que o módulo sobreviva à queda, porque provavelmente ele vai começar a girar, se cair no chão ele pode virar e rolar a montanha abaixo. O que foi que eu falei? Bom, ao menos o módulo estação e sal. Então pessoal, finalizamos por hoje nossa missão de Kerbal Space Program, retornando de Mimos. Caso tenham gostado do episódio, favoritem o vídeo e deem um like. E também deixe o seu comentário abaixo para que possamos responder com qualquer sugestão ou dúvida sobre o episódio de hoje. Obrigado!